MÚSICA Aí você vê os times perfilados O Alain jogando mais uma vez com a sua camisa branca O River Plate com a sua camisa roxa O River tentando vencer o Alain para chegar a mais uma decisão Para jogar provavelmente contra o Real Madrid Tem bandeirão, tem festa da torcida do Alain Jogadores se cumprimentam nesse momento E a escalação do River Plate de Armani, Maidana, Pitch Martínez, Palacios, Borré, Casco Pinola, Ponzio, você vendo aqui Vamos para o primeiro tempo Apito os ruins, tem bola rolando São as emoções do Mundial de Clubes Vamos com o River Plate mais uma vez O River São os donos da casa, tentativa de longe Teve desvio ali no meio do caminho, tem escanteio Ahmed, Berg, estão todos fechados na pequena área Olha a chance GOOOOOOOL É do Alain O time da casa Os azarões O surpreendente Alain Sai na frente Alain 1 River Plate 0 Na jogada confusa Toque do Pinola para trás Vamos ver Quem vai para a súmula Toque de cabeça para trás O Barman Chegou finalizando Pitch Martínez Tenta a jogada de linha de fundo Cruzamento com a direita Que não é a boa Tiro de meta Para a Calideza Volta o lance Pitch Martínez Bateu da entrada da área Mais uma na rede Pelo lado de fora O River Tem de El Cruzamento no baixo Prato Defesa Olha a sobra Palacios mais uma vez Olha o gol GOOOOOOOL É do River Plate Borré O River empata em seguida Não sofre muito tempo Borré Sempre marcando gols importantes Mais uma vez 3 contra 5 Lançamento à frente Borré domina O bateu para o gol GOOOOOOOL É do River Plate Borré de novo Voltou com fome Voltou com tudo O artilheiro Borré É a virada do River Plate Dois para o River Um para o Alain Durou muito pouco A festa dos donos da casa O River é mais forte Saída de jogo errada Veja aí Facilidade do contra-ataque Condição Chegou ali o Faez Na cobertura Erra o passe Tem cruzamento Tirando agora O Ismail Ahmed De área Ótima bola Shotami na linha de fundo Olha o cruzamento Passa por todo mundo É pressão do time da casa Armani Espetacular Há um pedido de pênalti Defesa Palacios Olha o lançamento É para o Borré de novo Sai do gol Aza Abdul Rahman Vem para a entrada da grande área Acreditou Armani no meio do gol Bola vem para o Berg Passou Olha o giro Bola aí Não está morto Atrag Parman no cruzamento Eles são muito Quando você joga contra um adversário Tecnicamente mais forte Esse tipo de erro Costuma ser fatal Prato de bicicleta Quatro jogos Tem quatro jogos a menos Que a maioria dos clubes No campeonato argentino Por causa da confusão Pete Martinez Cruzamento na pequena área Passa por todo mundo Serra Abdul Rahman Bom toque por baixo Olha o Berg Girou Ele tem categoria Pediu mais um toque de braço Olha o gol Não vale o gol do Alain Daqui a pouquinho Central do apito Com o Paulo César de Oliveira Tentativa do time da casa Olha o cruzamento Bola na entrada da pequena área Ótima devolução Para o Caio Dentro da grande área Ajeitou para bater Para o gol 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 É do Alain Caio Um bonito gol do brasileiro Caio Empate no jogo Mais uma vez Grande passe de Chiotani Para Caio O brasileiro de 24 anos Deu uma entortada Tira o Armani do lance Goleiro para um canto Bola para o outro Veja mais uma vez Primeiro ficou o Maidana Depois ficou o Armani Caio É gol do Alain Está tudo igual Alain 2 River Plate também 2 Volta para o Alain Olha o cruzamento O Armani na pequena área Faz a defesa em dois tempos Para sair jogando para o Alain Já tomaram um segundo gol assim Olha o cruzamento É para o Prato Eiza Vem para cima da marcação do Armadi Consegue o cruzamento Correr Defendeu Eiza Defesa Quero um terceiro gol Jogo duro até agora Para o campeão do Libertadores Quinteiro River Entra na grande área Em da Casco Caiu E o juiz da pênalti A cobrança de Pete Martinez É pênalti para o River Pete Martinez Bateu No travessão Não entrou não Olha o Chiotani Está no mano a mano Vem para cima do Maidana O japonês toca na entrada da grande área Sobre o gol de área Caiu pediu Tentativa mais uma vez Do Al-Shahar Olha a pressão Tem sobra Tem chute torto Quinteiro Quinteiro Ameaçou de fora Quinteiro bateu para o gol Ele tem um chute violento Fez um gol Vai pintando Prorrogação Correr pede o cruzamento Dela Cruz também Prato na linha de fundo Tem cruzamento na direção do Dela Cruz Ele está se movimentando muito também O Dela Cruz Cortou ainda ele Vem Bateu para o gol Tentativa de fora Olha o goleirão adiantado aí Chamando de novo o talento do Quinteiro Tem cruzamento na pequena área Que bola perigosa Quase a cabeçada do Mike Bola acabou ficando longa O Prato ganhou Tentou por cobertura Lucro já Pelo chegar ao segundo tempo da prorrogação contra o River Eu acho que o Alain Nader se posiciona Tem cruzamento Bola fechada Armani fez um milagre Defesaça do Armani Pênaltis Fim de jogo Depois de 120 minutos Alain dois River Plate também dois Se movimenta Caio Bateu o primeiro pênalti Gol Doutores abraçados A cobrança é do escopo A primeira cobrança é do River É do River Plate Escocou Preocupação para Xotani Xotani batendo pênalti Xotani bateu Gol Está aí o colombiano Quinteiro Segundo pênalti para o River Quinteiro Bateu Gol É do River Plate Tem um solar vibe Ele vem para a cobrança Bateu Gol É do Alain Prato contra Prato bateu Gol É do River Plate Senta a cobrança é do Alain É o Amia Abdul Ramon Lá vem ele Bateu Gol Borré É pênalti para o River Borré bateu Gol Concentrado Yasmin Vem para a cobrança Armani tocou E entrou Gol É do Alain Pode eliminar o River Enzo Pérez Bateu Defendeu Kalineza O Nacional O Alain está na final Kalineza O Alain está na final Kalineza Vireiro Vireiro